O Jojo mandou a real sobre a treta entre o Ramondino e o Marcão dos Venenos. Pra quem não sabe, o Ramondino revelou as quantidades de suco que ele anda tomando na sua preparação e o Marcão dos Venenos fez um vídeo reagindo, chamando o Ramon de mentiroso, falando que ele toma muito mais do que aquilo que ele disse. Não, não. Inclusive, eu vou falar aqui rapidinho sobre o que o Ramon mostrou aqui, né? Falou do ciclo dele. E eu até vi uma galera falando, rebatendo, mentira, não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu não tenho a genética do Ramon, tô longe disso, nunca nem vou chegar ali perto. Mas eu treinei com o Denis quatro anos. E nunca foi mais do que aquilo ali que ele passou pra mim. Dentro daquele volume ali, tá? E digo mais, nem cheguei a fazer o que o Denis mandou porque eu não tinha dinheiro. Mas botei um shape de respeito. Então, assim, chegar e falar que é uma mentira, é complicado isso. É complicado. Porque, assim, o que é mais difícil para um atleta de excelência é você comer, treinar e dormir do jeito que tem que ser feito. Eu fui no CT do Brandão conhecer. Excelente. Acabou o treino e o Denis mandou ele dormir. Ele foi dormir. Então, não é igual uma porrada de gente que enche a porra do cu de bomba e não faz o que tem que ser feito. Que é um treino com excelência, um descanso com excelência, boa comida, bom sono. Isso eu tô falando durante um período longo. Eu não tô falando durante três semanas, seis semanas, sei lá. Durante tempo. Eu, quando fui para os Estados Unidos ficar lá, chegou um ponto na minha vida, na minha cabeça, que eu falei assim, nem todo mundo tem coragem de passar isso aqui, não. Tem que ter coragem. De não errar um dia. Nenhuma refeição. Nenhum treino. Nenhum cardio. Nenhum horário de dormir nem de acordar. É viver como uma máquina. Eu só conheci perto o Eduardo Corrêa, sim. No Brasil eu não conheci ninguém. Teve eram outros, mas eu não posso falar porque eu não acompanhei muito. Mas tipo um Edson Serafim da vida, que você vê no shape o trabalho do cara. Entendeu? Então você vê um Ramon utilizar certas coisas daquele jeito, daquele volume, eu acredito. É plausível. É plausível devido à minha realidade. Não, juro aí. Porque eu vivi aquilo. E outra. Vivi com um americano, com um gringo. Sim, sim. E não tem porquê aqui. Ah, tá mentindo. Não, quer que eu abra aqui pra você? Eu tenho aqui dois e-mails. Foi o que ele fez. A gente leu a conversa dele com o Chris. Enquanto eu treinei com ele, enquanto eu treinei com o Denis, o máximo de GH que ele falou pra usar foi 6W. O máximo. E bodybuilder. Isso é bodybuilder. Ramon Classic. Exato. Entendeu? Então, quer acreditar, ou de repente o não acreditar é falar assim, cara, eu que fiz o triplo não fiquei assim. Como é que ele com isso não vai... Entendeu? É assim que eu entendo. Sacou? Então, já vi outros protocolos? Sim. Já conheci outros coaches? Sim. Agora, dentro do raciocínio do Chris, dentro do raciocínio do Denis, para comigo e do Chris para o Ramon, é isso e foi isso. Ponto. Os outros são os outros. O que os outros acham, o que os outros acham. O difícil é entubar isso. Sacou? Pô, mas não é possível. Aceitar, né? Eu, quando cheguei na casa do Denis, a dieta do Tony Freeman estava na geladeira. Era seis do IDH. Nossa, o Tony Freeman. Tony Freeman. Nossa, o X-Men. Eu vi. Ninguém me falou. Eu vi. Não tinha porque ele estava mentindo aí na geladeira. Se era um dia... Ou se depois ele ia mudar, aumentar ou diminuir, eu não sei. Eu sei que estava com ela na geladeira. Depois ela até pegou assim e meio que, sabe? Tirou para eu não ficar ali copiando ou tirar foto. Eu nem fiz isso. Nem fiz isso. Não é meu perfil fazer isso. Mas eu passei o olho, seis do IDH. Isso eu vi. O Tony Freeman. Tony Freeman, o X-Men. Lenda. Então, é aquilo. É de cada um. Absurdo. É de cada um. X, absurdo. É de cada um. E outro já. A gente contando o moral, o Júlio entrou no quê? 1.2, 1.3? 1.3, moral. Parece que é como se fosse nada, né? Pô, é coisa pra caralho. Não é um abuso, mas a gente está falando de 1.3, porra. Não é que ele falou 400, CMG. Exato. Você faz o somatório. 1.3 de coisa boa, né? É, e outra. Provavelmente, não sei se... Porque as pessoas não levam em consideração a resposta que cada indivíduo tem com cada quantidade e cada coisa. Se o Ramon precisar abusar, a gente está fulido, né? Entendeu? O mundo está fulido, né? Então, porra, o Ramon, para a característica do corpo que ele tem, para onde ele quer ir, é aquilo ali. É. Entendeu? Beleza. De repente, se ele fala assim, agora eu quero ser open, fudeu. É, aí é outro jogo. Entendeu? Entendeu?